O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou há pouco o projeto de lei que garante o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. A medida foi proposta após parlamentares suspeitarem que a Suprema Corte Americana poderia reverter a decisão que garantia proteção legal a casais homoafetivos. A cerimônia de assinatura na Casa Branca teve milhares de convidados e foi marcada pela presença de cantores pop norte-americanos. Durante o evento, Biden afirmou que com a lei, os Estados Unidos dão um passo vital em direção à igualdade, à liberdade e à justiça. Quero conversar com o Rodrigo Constantino, que tradicionalmente conversa com a gente do estado da Flórida. Hoje ele está em Washington, D.C., mas certamente vai poder repercutir essa notícia. Em que momento chega essa decisão de Joe Biden? Qual foi a repercussão e como os conservadores se posicionaram diante dessa decisão de Joe Biden em Constantino? Daniel, os conservadores aqui nos Estados Unidos têm basicamente dois pontos de discordância em relação a isso. O primeiro é considerar que pares, um homem que casa com um homem, devem ter todos os direitos civis, mas casamento, a instituição do casamento para eles é algo que apenas envolveria homem e mulher. Então eles reclamam pelo lado da guerra cultural, digamos assim. E o outro aspecto é a visão do federalismo, que é muito forte nos Estados Unidos. Foi exatamente aquilo que aconteceu com a questão do aborto, quando a Suprema Corte revogou o Roe vs Wade. Eles acham que cada estado deve ter liberdade para legislar sobre isso e que não deveria vir da Casa Branca, do governo federal, que é algo que é imposto de cima para baixo. Então são essas duas principais críticas feitas pelos conservadores. Está certo. Eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora à Jovem Pan News e ao jornal Jovem Pan e que acompanhavam a voz do Brasil em nossa rede de rádios. Agora, a Cristiano Vilela também gostaria de escutá-la a respeito dessa decisão de Joe Biden e quais são os possíveis desdobramentos. Exatamente. Toda a análise que é feita referente à questão legislativa, à questão institucional nos Estados Unidos, ela deve levar em conta que o modelo de Estado norte-americano é diferente do modelo de Estado brasileiro. Lá, efetivamente, nós temos um Estado federativo e existe uma pressão de uma parte significativa dos cidadãos para que essa lógica federativa prevaleça. O governo Biden conseguiu a aprovação dessa lei, foi um movimento estrategicamente importante, ele atende a reclamos dos setores mais progressistas que apoiam o seu governo. Eu vejo que é muito positivo, acho que é importante a garantia desse direito aos casais homossexuais. Agora, é importante a gente ter claro que essa discussão vai persistir justamente por conta da formatação do Estado norte-americano.